Sua conquista começa aqui, Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de imóvel para os senhores, desta vez uma casa térrea, lindíssima, com quatro suítes e espaço de escritório, aqui no Alphaville 3, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todas as informações, valor, tamanho de terreno, área construída, vai estar lá na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o meu site, corretorclasseA.com, beleza? Olha que imagem imponente. O terreno de esquina possibilita você fazer uma casa com quatro suítes térrea. Olha só que bacana. O valor de venda é muito, muito bom, vai estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite esta espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alphaville 3. Vamos aí àquela apresentação de sempre, com aquele vídeo sem corte, com todos os detalhes do imóvel, beleza? Projeto aqui de jardinagem. Detalhe do hall de entrada da garagem. Lindíssimo, né? Quatro vagas de carro, está sendo duas cobertas e duas descobertas. Olha o detalhe do pé direito com a aplicação do forro de cedrinho. Que lindo, né? A parede retroiluminada, né? Através do forro do cedrinho. Cocoirinho também retroiluminado. Acabamento aqui, trabalhado no porcelanato acetinado. Olha só que lindo. Olha o final do dia aqui em cima. Nós estamos na parte alta aqui do condomínio. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? Que espetáculo. Hall de entrada. Olha o projeto iluminotécnico. A iluminação. Eu vou me aproximar para mostrar para vocês. É uma iluminação torcida. Olha só que show de bola, cara. Que top. Lindo, né? Imóvel pronto para morar aqui no Alphaville 3, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Portas, trabalhada aqui em esquadrias especiais em alumínio, tá? Uma porta pivotante. Olha o tamanho dessa porta. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o detalhe. Pegador em aço inoxidável, né? O detalhe aqui da pivotância. Lindo, né? Aqui a sala de estar. Uma integração perfeita lá com o espaço gourmet. E olha o que nós temos. Já no hall de entrada aqui do imóvel. Olha esse aparador. Magnífico, né? Revestido com espelho até na altura da sanca. Projeto iluminotécnico todo ele em LED. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Cara, parece um couro, né? Olha só que top. Aqui a sala de estar. Vou mostrar um pouco aqui do pé direito. Rodapé embutido aqui na altura aqui de 15, 18 centímetros, né? Pé direito aqui com o seu projeto iluminotécnico. As suas santas com iluminação direta e indireta. E nessa porta fechada aqui com o portal todo laqueado em branco, né? A porta também laqueada no branco. Nós temos o espaço de escritório, tá? Então esse aqui é um espaço de escritório. Muito bacana, muito bem pensado, né? Dentro do imóvel. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês daqui pra lá, por último, tá? Porque é muito show de bola. E aqui a porta de acesso para as suítes. São quatro suítes. O imóvel, ele é riquíssimo em imóveis planejados, tá? Porta de correr. Olha só que legal. Priva o ambiente aqui dos quartos. Laminado já no hall de entrada e nos quartos. Que dá aquele conforto de você poder andar descalço sem se incomodar com o frio, né? Se você pisar direto aqui no porcelanato no piso, principalmente no frio, você vai se incomodar, né? Primeira suíte. Detalhe aqui também do piso, né? O mesmo piso do hall de entrada. Porta especiais de esquadrinhas de alumínio, né? Detalhe aqui do armário. Olha só que show de bola. Porta de acesso ao banho. Todos os banhos recebem água aquecida, tá? Bancada trabalhada aqui no Mano Glass. Com o armário no plano interior. Espelho risotado, né? E aqui o box do banho revestido com porcelanato acetinado. O nicho também trabalhado no mesmo porcelanato. Com o trabalho do Nanoglass no plano inferior do nicho, né? Imóvel lindíssimo. Alfa VN3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valor de venda na descrição do vídeo, tá? É um valor muito bom pelo que esse imóvel está oferecendo, tá? Para o seu imóvel térreo com amplo espaço de terreno. Lá na descrição do vídeo, através do link que vai levar você lá para o site corredorclassea.com, você vai ter todas essas informações, tá? Tamanho de área construída, tamanho de terreno. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Esse aqui é o segundo quarto, o suíte, né? Painel de TV. O armário. Esquadrias especiais em alumínio, tá? Todas as janelas são trabalhadas em esquadrias especiais em alumínio. Aqui o banho. Também com o armário no plano inferior. Com a bancada de nanoblass. O box do banho também trabalhado aqui no porcelanato acetinado, né? Olha só que bacana. Imóvel prontinho para morar, ok, pessoal? É isso mesmo. Imóvel está prontinho para morar, então corre, ligue e a gente só visita. E venha conhecer esse espetáculo de oportunidade. Não só de bem morar, mas também de preço, tá? Roupeiro já implantado aqui no hall de acesso para os quartos, né? Olha só que bacana. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha, de acionarem o sininho e de seguir a gente lá no Instagram de Mivaldozói. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha só que bacana. Esse aqui é o quarto de número 3. Nós já temos o quadril. Lembrando que todas as suítes recebem água aquecida, tá? A casa já está preparada para receber a implantação aí do sistema de energia fotovoltaica. Aqui o banho, também com armário no plano inferior da bancada, né? Com cuba de apoio. A bancada na noblesse. Show de bola, né? Como eu disse antes, imóvel está prontinho para morar. Venha correndo fazer esta aquisição espetacular com o valor de venda mais especial ainda, ok? Então, aqui é o quarto principal, tá? É uma suíte com espaço de closet. Olha só o tamanho desse quarto. Olha o detalhe já do espelho. Tem um espelho implantado do chão até o teto. Detalhe da iluminação com projeto de iluminação direta, né? E também a iluminação em pêndulo aqui na cabeceira da cama. Olha só que lindo. Os quadrinhos especiais em alumínio automatizada com blackout total. Olha isso aqui. Bancada aqui do painel para maquiagem, né? Lindíssimo. Detalhe do dourado, do vínculo dourado no painel. E aqui o espelho. Que vai do solo, né? Do chão. Mais os nichos, né? Aqui do lado esquerdo. E essa porta aqui, ela priva o ambiente do closet e do banho, tá? Olha só que legal. Vou me distanciar para mostrar para vocês. Lindo, né? Uma porta de correio. Que ela priva aqui o espaço de closet. Closet aqui no conceito aberto, tá? Vou dar um giro aqui dentro do closet para mostrar para vocês. Imóvel lindíssimo no Alphaville 3, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda espetacular. Muito, muito bom mesmo. E aqui é o banho da suíte principal. Bancada com cubas duplas, né? Armário também no plano inferior. Espelho até na altura da sanca. Um detalhe aqui do nicho também espelhado, né? Olha só que legal. Show de bola, né? Imóvel espetacular aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alphaville 3. Venha correndo ver mais essa espetacular oportunidade de bem morar. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço gourmet. Uma cozinha gourmet magnífica, lindíssima, com acabamento lindíssimo. Acabamento fino, tá? Olha o detalhe da porta de corredor que priva o ambiente do quarto, né? A sala de estar com essa integração perfeita com o ambiente de jantar, TV e cozinha gourmet. Aqui nós temos um espaço para criar um ambiente de jantar, né? Detalhe aqui da sanca com a iluminação direta e indireta. Olha o trabalho desse painel. Que show de bola, né? Painel para implantação da TV e a cozinha gourmet. Olha que cozinha gourmet magnífica. Com a implantação aqui do Nano Glass. A adega. Aqui já o espaço preparado para também colocar a adega climatizada, né? Churrasqueira revestida com porcelanato que imita madeira. E a borda também trabalhada no mesmo Nano, né? Que da bancada aqui da cozinha gourmet, né? Olha só que lindo, cara. Magnífico, né? Olha o detalhe da coifa. E olha o detalhe do plano retroiluminado do armário no plano superior. Que lindo, cara. O Reflecta Champagne dá essa beleza da leve transparência, né? E que deixa o imóvel magnífico assim. Olha só que lindo. Show de bola, né? Mais a cristaleira aqui também trabalhada aqui com o Reflecta Champagne. E aqui o espaço para implantar aquela geladeira especial. Já tem o ponto de água, tá? Olha só que legal. Que é o para geladeiras modernas aí, né? Com dispenser automático de água, né? E aqui nós temos a área de serviço. A área de serviço também com armários. Show de bola. Olha só que espetáculo de imóvel. Que espetáculo de cozinha. Lindo, né? Piscina preparada para o aquecimento solar, ok? Tá no jeito aqui. Piscina retroiluminada. O trabalho aqui da jardinagem. Olha que show de bola. Vou andar aqui na bora daqui. Tem um cuidado, né? Para não cair aqui dentro da piscina. Olha só que lindo. Imóvel prontinho para morar, ok, pessoal? Prontinho para morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue, agende sua visita e venha conhecer mais essa espetacular oportunidade de bem morar com um valor de venda mais espetacular ainda, tá? E aqui, o lavabo que serve o ambiente aqui gourmet e também o ambiente de piscina. Olha só essa bancada aqui, ó. A cuba de apoio que lindo, né? Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A. Sua conquista começa aqui. Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação.